Aqui no programa a gente fala de uma maneira até existente sobre os benefícios e malefícios da digitalização do mundo. O mundo extremamente digital traz grandes vantagens, pagamentos, vários serviços você abrevia, compras, enfim. Tem um universo de coisas favoráveis para a nossa rotina. O outro lado é os malefícios que se estendem através de fraudes, através de concorrência desleal, de utilização da imagem, de roubo de dados, enfim. Dá para elencar aqui uma lista compondo N situações. Hoje especificamente nós vamos falar sobre a concorrência desleal. A concorrência desleal dentro das profissões, especificamente dos advogados, mas obrigatoriamente a gente acaba passando por todas as outras profissões. Porque é algo que está aqui, esse código de conduta moral da internet, da rede social, hoje ele praticamente está totalmente exposto. E trazendo para o mundo da advocacia, trazendo para o mundo, eu vou conversar com o doutor Arnaldo Haddad, de que, além de advogado, é médico. Então ele pode, por verdade, falar sobre o mundo, esses dois mundos que acontecem, esse fenômeno que está acontecendo, que antigamente nós tínhamos, mas tínhamos que nos proteger, né? Você colocava no jornal a tua cara vendendo o teu serviço, rapidamente se encontrava e era vedado. Hoje em dia não, a rede social está lá para todo mundo ver, né? Eu agradeço primeiramente a você, a OAB, a diretoria da OAB, pela oportunidade de a gente poder explicar, trazer a nossa experiência. E o que a nossa comissão, que aliás o presidente Rafael fala, é a mais espinhosa, porque a gente combate a concorrência desleal. E muitas vezes o advogado, ele faz realmente concorrência desleal, às vezes ele nem sabe o que está fazendo. Um advogado mais novo, a gente é obrigado a chamar, explicar para ele, e alguns ficam, às vezes, de cara virada. Mas a nossa preocupação é com a classe dos advogados, não individualmente com cada um. Então a gente fazendo alguma coisa que deve ser feita pela classe, pelo futuro da classe, a gente já fica feliz com o dever cumprido. E eu agradeço a oportunidade de poder transmitir aos colegas advogados a nossa experiência. Hinaldo, hoje ficou muito rápido a informação. Outrora, para você fazer uma propaganda dentro da advocacia, você tinha que ter todo o cuidado no mundo, para não se tornar como se você estivesse vendendo aquele, fazendo propaganda da venda do seu serviço. Então, antigamente você colocava o teu nome no jornal e a tua profissão, você não trazia matérias explicando onde você ganhou, onde você fez e aconteceu. Antigamente não tinha isso. Com a rede social, as pessoas trazem até decisões de processos, de assuntos polêmicos, estão no momento. E seu nome e seu escritório onde fica. Qual é, assim, eu imagino que hoje, para você lidar com uma situação dessa, está mais, como você bem colocou, olha, tem muita gente que não sabe, mas como até o Estatuto da OB se pronuncia nesse sentido, com a exposição e a venda do seu serviço em rede social? Você colocou num ponto interessante, você punha num jornal, punha numa revista, mas tinha que pagar. Você tinha que pagar. Hoje a internet você não precisa pagar nada, né? Você fala o que você quiser, diz o que você quiser e não paga, é de graça. E a repercussão é mundial, né? O que te interessa, logicamente, é dentro do país onde você trabalha. Mas a repercussão, além do país, é mundial. Então, hoje a internet realmente é um instrumento que pode trazer muitos malefícios em termos de ética. O advogado, é muito fácil você agir de acordo com as donas. É só você ver o Código de Ética e Disciplina do Advogado, a Resolução 02-2015. Lá diz tudo. Essa resolução foi publicada no Diário Pessoal da União em 4 de 11 de 2015. Ela aprova o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Ponto. O Código de Ética e Disciplina. Você segue nisso aí. E tem alguns artigos, viu, Sérgio? Alguns artigos, muitos filmes que dizem tudo. Quer ver? Por exemplo. É vedado o advogado, deve abster-se, deve é vedado, vincular seu nome ao nome social de empreendimento, sabidamente excusos. Ele tem que velar pela sua reputação profissional e pessoal. Ele tem que estimular a qualquer tempo conciliação e mediação entre os litigantes. Aquela massa do direito, o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele tem que pegar uma causa e falar para o cliente, olha, aqui dá, aqui não dá, tem uma chance, não tem. Mas quando a coisa está escancarada, você citou aqui o exemplo antes da gente entrar, direito de família tem muito disso. Está escancarado que a pensão está sendo paga direitinho, mas às vezes a pessoa quer animais. No direito da saúde, está escancarado que o médico cumpriu com todas as obrigações. Não há dúvida nenhuma. Que nem naquele caso nós falamos de profilaxia, de tromboemunismo. Às vezes está muito claro no prontuário. Mas a pessoa entra, vai que pega. Abusam da gratuidade de justiça. Só que os advogados hoje, os que fazem contestação, vão pelo réu, eles já não estão entrando nessa gratuidade. Eles estão pesquisando na rede social se o sujeito está andando de barco, se o sujeito está em festa, se o sujeito está com aquele copinho de uísque na mão, numa solenidade. Então isso não pode ser dito como o pobre na acepção jurídica do tempo. Dizer que ele gasta tudo que ele tem no custeio da sua família. Se ele está numa festa tomando seu uísquinho, está aqui ou está ali, então ele tem condição. Então hoje a internet permite também isso. Esse abuso da gratuidade de justiça, que virou uma indústria, tem que acabar. O advogado tem que parar com isso, deixar de abusar disso. A sua comissão é realmente, como você estava falando, espinhosa? Porque imagina, nós viemos no mundo analógico. Então, para a gente advogar, nunca foi feito esse comercial todo. Ainda mais quando somos uma cidade pequena, as pessoas se conversam e tudo mais. Raramente tinha algum advogado ou outro que dentro do código, naturalmente, dentro da licitude, ele colocava, olha, escritório tal, tal, no jornal. Era raro, você contava e às vezes eram os mesmos. Até sabia quem éramos. E já olhava nos nariz, e ele não estava fazendo nada, só estava botando o nome. Mas tem gente que nasceu, quem nasceu no ano 2000, está com 24 anos, está formado. Ele nasceu com essa questão da internet imunida dele, intrínseco, faz parte da... Já nasceu igual. Exatamente, nasceu com a personalidade digital. Para isso é muito difícil, porque ele não está vendo isso. Ele está lendo, ah, mas eu não estou fazendo isso. Ele não está enxergando, porque para ele é natural. E a gente entra num momento crucial até da nossa profissão, porque o nosso analógico está sendo abandonado de uma vez por todas, e essa era uma das poucas questões aí que sobreviviam, para entrar nessa era digital onde as pessoas estão ignorando completamente, porque tem um advogado do Nordeste, eu não lembro qual estado, eu não lembro se era de Pernambuco, mas ele chega na rede social e fala, ah, o doutor, aquele cara matou alguém, quanto tempo ele cai a cadeia? Se for meu cliente, não. É sempre absolvido, nunca matou ninguém. Ele faz uma propaganda escancarada, e não é um vídeo, ele faz vários vídeos. Outro dia teve um congresso lá, que chegou lá, e ele estava entre os palestrantes. Ou seja, antes disso da rede social, eu duvido que ele fosse. Mas a rede social tornou ele famoso. Isso é uma sequela, quando a rede social trabalha mal. Isso é uma sequela. Esses caras acabam ficando falados. Isso na medicina é a mesma coisa, viu? Vamos até, se puder abordar esse assunto da captação de clientes por instituições que pagam escritórios para fazer o preço que eles querem pagar, para fazer a defesa de imédio. Isso é muito grave. Está acontecendo bastante agora. Está, está acontecendo bastante. E tem uma instituição aí que volta e meia ele está nesses congressos. Os congressos brasileiros de cirurgia plástica, eles geralmente são chamados, ou muitas vezes são chamados, e vão lá e falam. E acaba sempre tendo um quiosquezinho deles lá. Aqui na Associação dos Médicos, uma vez eu fui no aniversário do dia do médico, 18 de outubro, e estava lá. O senhor conhece a entidade? Eu falei, eu não conheço, eu não quero nem olhar esse papel. Isso é captação de clientes. Eu sou advogado também, não admito isso. A pessoa ficou até sem jeito. Mas, Sérgio, olha, o Código de Ética e Disciplina da OAB, no artigo 5º, diz, o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Isso não tem nada a ver com o honorário. Isso não tem nada a ver com o honorário caro ou barato. O advogado, ele cobra o honorário que ele quiser, desde que ele esteja na tabela mínima da OAB. Ele cobrando disso para cima, tudo bem. Lógico, mas se ele quiser cobrar muito, o cliente vai procurar outro. Logicamente, tem umas situações de abuso, que o sujeito está desesperado, a família está desesperada, o parente foi preso, então tem advogado e pode vir a cobrar um absurdo que ele tem que vender a casa. Isso também é contra a ética. Mas isso é um problema da consciência também de cada um. Se for pego, se alguém fizer alguma queixa, esse advogado vai responder no tribunal de ética. Não é perante mim, nem perante você, nem perante a nossa subsessão. É lá em cima, mas também tem previsão para isso. Tem outro artigo 7. Esse eu acho o mais importante. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, em angariar ou captar clientela. É aqui que as redes sociais atuam fortemente, que é o que nós estamos conversando, não é verdade? Sabe, a existência de um código, ela tem um motivo. E embora eu acho que ainda chegou o momento do Conselho Federal se reunir e fazer um novo, vamos lá, começar daqui do mundo atual para frente. porque por mais que venham provimentos regulamentando isso e aquilo, há uma necessidade, o mundo é outro. A ideia da OAB, na sua criação, e muito poucos advogados, se você pegar o começo da ordem, eram poucos. Eu lembro que o meu bisavô era em 926, porque ele já era advogado quando começou a ordem. E aí, ele falou que ele estava muito na OAB e tal, depois acreditamos e viraram. Mas havia uma conduta para um outro tipo de advogado, um outro tipo de pessoas, onde você não tinha o processo digital, onde você ia falar com o juiz, falar com o promotor, muito menos advogados, então os advogados eram vistos de uma outra maneira. Então havia um código para essa, para imaginar que tinha um Santos em 1940, 15 advogados, 20 advogados, e aí por diante. Você tinha uma problemática de ter, você precisava ter uma conduta dos poucos que existiam. Hoje em dia, não. Hoje nós estamos só no estado de São Paulo, 500 mil advogados. Quer dizer, pelo Brasil, nós temos mais de um milhão de advogados. Nós estamos falando na região da Baixada Santista, onde está a tua pé inteiro. Os mestres vão chegar lá com esse número de faculdade que é a mulher. Esse é o ponto. Hoje tem um curso, de uma maneira geométrica, e as pessoas, como eu comentei, nasceram em rede social. Eu acho que está na hora de uma mudança toda, de cabo a rabo, para que se adapte ao mundo novo. Mas é interessante, o advogado tem que entender o seguinte, ele quer falar sobre o assunto, ele fala. Olha, tem um julgado assim, a matéria previdenciária é rica nisso, né? Tem um julgado assim, ele pode trazer isso, mas ele tem que falar no final, se você se sente prejudicado, procure um advogado. Essa é a mensagem que a gente tem que passar depois. Procure um advogado. Procure sempre um advogado. Não vai falar procure a mim. Então a gente vê, por exemplo, você está doente, você tem câncer, você tem algum problema, você não quer pagar imposto de renda. Então tem assim, procure o escritório tal, procure a entidade tal. Isso é que não pode, isso é captação de cliente. Agora, se você tenta procurar um advogado, você não está dizendo para procurar aquele advogado, aquele escritório, nem aquela associação. Tem essa história, a associação que às vezes capta o cliente e manda para o advogado, pelo preço que ela quer pagar. Esse é o ponto principal, inclusive, da nossa comissão. A gente não pode admitir que associações, sindicatos ou qualquer outra instituição contrate o advogado e o beneficiário, o sócio ou associado, paga uma mensalidade e tem direito de advogado. Isso está errado. O advogado de uma associação, de uma entidade, de uma instituição, tem que advogar para a instituição, não para o associado. Porque senão vai acontecer, sabe o quê? O que aconteceu com os médicos lá atrás, isso no final da década de 60, começo de 70, eles fizeram o quê? Começaram a abrir, fazer convênios com associações de funcionários públicos, de pessoas que ganhavam menos. Então, eles tinham um desconto. Aí acabou virando uma mercantilização. Aí chegaram os planos de saúde mercantilistas, começaram a fazer convênio, credenciamento, eles falaram, vá, eu vou ganhar no volume. Hoje, o plano de saúde, em 68, quando nasceu a Unimed, para combater a mercantilização da medicina, nós tínhamos um ou dois planos de saúde. Hoje, nós temos milhares, são centenas deles. E eles fazem assim, eu vou te pagar tanto, eu não quero, está descredenciado. Ali, em 965, em 98, que regulamenta os planos de saúde privados, ele fala que tem que ter aumento anual. Mas qual é o médico, ou a clínica, ou de imagem, ou de laboratório, qualquer outro, que vai falar, eu quero o meu aumento de lei? Ele vai ser descredenciado. Então, hoje, o médico é escravo do plano de saúde. Ele é escravo. E eu não quero, não quero não, eu não pretendo ver o advogado escravo das associações e instituições. Vai virar, eu chamo de SUS-JUD. É uma brincadeira. Então, como é que deveria ser o plano de saúde do médico? Ele atende, dá o recibo, na tabela da AMB, Associação Médica Brasileira, disso para cima, o plano de saúde vai restituir de acordo com a tabela deles, tudo bem. Se eu cobro R$100,00 uma consulta, o teu plano de restituir R$50,00, você vai pagar R$50,00. Ou você vai procurar um médico e vai cobrar mais na tabela. Mas é isso que tem que ser. Não, você paga... O paciente não tem culpa nenhuma. O médico é que aceitou isso. Você pode ver que muitos médicos estão saindo de plano de saúde. Mas com esse número de faculdades que estão sendo criadas, eles vão acabar aceitando. E os planos de saúde vão ganhar muito, porque eles são mercantilistas. Eles cobram muito do paciente e pagam um pouco para o médico, ou para a clínica, ou para a clínica de imagem, ou qualquer outra clínica, para poder ter lucro. Essa mercantilização que acabou com o horário médico. E essa mercantilização está chegando na advocacia, Sérgio. Isso é um calcanhar de anquires para toda a rede. Para toda a rede. Seja a rede médica, a rede da advocacia. Se você imaginar onde a concorrência desleal, as pessoas passam por cima. A gente fala das redes sociais porque ela é o caminho, ela é o canal para chegar entre as pessoas. Mas essa conduta, por exemplo, dos planos de saúde, é algo que nós estamos vendo há algumas décadas já. E que traz grandes discussões. Se você for no STJ, lá vai ter discussão do plano de saúde, hall de assistência, hall de remédio. Hall de taxativo. Quer dizer, você pode fazer exame, não pode fazer exame. Enfim, o consumidor fica vendo navios. O prestador de serviço também fica vendo navios. Então, isso é algo que não funciona. E é um prato cheio para você criar esse sistema de escravidão. Eu não quero ver, eu não quero ver, eu estou lutando. Eu falei várias vezes isso, falei para o Rafael. Acho que eu já cheguei a falar para você. Eu converso muito com a Dani, com a Daniela Bercovitz. A nossa luta nessa comissão é não deixar ter a escravidão da advocacia como eu vi acontecer. Eu vi isso acontecer, eu vi se nascer. Esse é o caminho. Sabe quando você vê uma coisa nascer, crescer e se tornar um monstro na medicina? Eu estou vendo na advocacia. Então, eu não quero brigar com o advogado, eu só quero que eles entendam que nós temos que preservar a dignidade. Não falo nem só em termos de ganho, a dignidade do advogado. Se o médico perdeu a dignidade ou atender uma consulta por 20 reais, é abaixo da tabela da Associação Médica Brasileira, mas se ele não atendia a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal, ele devia ver isso aí, mas não vê, infelizmente não vê. E olha que o médico é uma profissão ainda de procura. Você ainda pode trabalhar na rede pública, não importa, mas ainda é, você tem uma procura muito grande. Agora, na advocacia, a oferta está muito grande. E aí, uma pessoa que está tendo dificuldade, onde um lugar que não é tão grande, mas tem um número enorme de advogados, ele acaba se sujeitando a essas situações. Porque, olha, lá nos nossos clientes, lá no escritório, quando ele chega e fala assim, ah, eu tenho seguradora. Lógico que a gente não indica seguradora, a gente não, nem podemos. Mas quando eu vejo que existe uma entidade, que eu já te falei, até que participa de muitos congressos, eles pegam essa seguradora e falam, olha, você vai pagar tanto, você vai ter dinheiro de advogado a tudo isso aí. Então, quando ele precisa, ele manda para o escritório X, porque ele está pagando para aquele escritório X, e é fora de São Paulo, às vezes é do Paraná, do Rio Grande do Sul, ele paga o que ele quer. Ele recebe um valor do médico e paga um outro valor lá, porque eles vão ter o lucro. Isso está errado. Então, a gente fala, você procura a seguradora que você quiser, desde que seja dessa maneira. O advogado que você escolher, ele vai te dar o recibo ou você vai se ressarcir? Se ele vai te ressarcir em 20% do valor da causa, aí é um problema de você com a seguradora. O advogado vai cobrar o que ele achar que deve cobrar, e você vai levar a nota fiscal, hoje é tudo na nota fiscal, tudo pessoa jurídica, ou o recibo, se o colega não tiver empresa, pessoa jurídica, e a seguradora vai te ressarcir. Mas não pode mexer no honorário do advogado. É isso. E várias seguradoras, a maioria faz isso. Se ressarcir o cliente no valor lá que eles têm na Apólis. Mas o que não pode é você entrar no SUS, Jude. Não estou dizendo que o SUS é ruim. É uma brincadeira que a gente faz, que o SUS é muito melhor do que a maioria dos pessoas de saúde. Eu falo SUS, Jude, para mostrar que eles fazem uma captação de cliente para alguns escritórios da advocacia. Isso é muito importante, porque nós temos que manter a advocacia forte. Isso é um fortalecimento da advocacia, porque se você está sendo quebrado sempre alguma coisa, é uma decisão do STJ que vai, penhora, você é advogado, tem caráter alimentar, os seus honorários, sua sucumbência, e você já não pode penhorar mais, o cara tiver alguma poupança, alguma coisa. Quer dizer, sempre está tendo tirado alguma coisa dos advogados. São várias decisões que, às vezes, vêm contra a nossa classe, que vai cada vez enfraquecendo muito. Então, é muito importante, primeiro, o que nós estamos debatendo aqui, que os advogados se entendam, não queiram um passar por cima do outro. Isso é algo muito importante. Utilize as redes sociais de maneira serena, correta, respeitando o código de ética. Isso é, assim, é primordial para que a profissão possa realmente se manter forte e que os colegas se respeitem e aí possam servir a prestação jurisdicional da melhor forma possível para o cliente. Esse é um ponto. E essa questão, principalmente, de valorização da advocacia. Não deixá-la cair nesse mercantilismo, nesse caminho sem volta, que é o esquema de escravidão que se tem, os médicos tiveram, estão tendo, e nós estamos no mesmo caminho. Sabe que, aliás, nessa semana, eu peguei dois casos, da nossa convenção, eu sou o presidente, tenho o vice-presidente e a secretária. Eu peguei dois casos de escritório de advocacia que fizeram propaganda, no jornal, inclusive, olhei, achei que estava... Mas eu mandei para a secretária, que ela faz um estudo bem profundo. O que você acha disso aqui? Então, ela está estudando e vai me mandar o relatório dela. Se a gente achar que tem alguma coisa errada, a gente chama o colega e fala, está acontecendo assim, 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 poxa, não pode, de acordo com o artigo tal, ou veja, você está infringindo, você está indiretamente captando. Se ele achar que não é isso que ele vai continuar fazendo, a gente encaminha para o Tribunal de Ética e Disciplina. A gente só capta a coisa errada, vamos dizer assim, olha, faz isso, chama... Teve um caso, aquele do advogado começou a mandar o WhatsApp para médicos. Olha, se você for processado, me procura, que eu tenho, não sei o quê, que eu sou especialista. Eu peguei os médicos me mandando, eu chamei o colega aqui e falei, olha, você é um rapaz novo, você tem todo um futuro pela frente, você tem um currículo bom, mas não faz isso, que isso vai te prejudicar e tal. Nunca mais eu tive notícia, ele entendeu, entende, é assim que é legal, é bacana. E a comissão toda, eu tomo a disposição para te orientar, se você achar que precisa, de como pode, como é que não pode, no código de ética. Porque esse código de ética e disciplina é de 2015, até que ele não é muito antigo. Na verdade, ele absorve o que existia, traz algumas coisas novas. Eu ainda acho que tem que se fazer um estudo profundo das consequências Você está falando quando é internet, porque a internet voa, né? Muito rápido. Voa, é muito rápido. Quando você, eles criam esses memes, esses bordões, utilizando um bordão, de uma decisão, aquela tese da minha vida, tese do milênio e tal, que é, tipo, se pegam essas coisas e dali se faz muitos vídeos. Olha, você sobre a tese da toda vida, tese disso e aquilo, venha e tal. Dá a explicação. Quando você dá uma explicação dessa, você está vendendo o teu serviço. E aí, você está fazendo, assim, de uma maneira meio... Debaixo dos panos, você está vendendo o teu serviço. Indiretamente, está falando. Indiretamente. Eu estou vendendo o meu serviço. Eu só não estou colocando o meu nome e tudo mais. Porque ali, a lei... Então, eu acho que chegou um momento de fazer um estudo, se debruçar, falando... Quer liberar, mas tem que ser assim, assim, assado. Porque eu acho que vai ser difícil você segurar no dia a dia, ainda mais com quem nasce com isso. É uma coisa que é natural. Hoje, a criançada de 2, 3 anos já sabe mexer. E como? Já sabe tudo. Então, faz parte deles, nascendo assim como a nossa geração, a sua geração, nasceu, ó, lendo histórias em quadrinhos, livros, tudo. Fazia parte para poder... Porque não tinha... Então, você recorre aos livros. A gente era a Barça, esse clopédia é a Barça. Barça, La Rússia, Barça. La Rússia. Quer dizer, era uma coisa que você pesquisava, hoje você só nasce com o Google, tudo mais. Isso reflete na tua profissão quando você for ter escolhas. Você deve ter visto no escritório do teu pai, teu pai pegou essa fase, aquelas RT. Tinha uma coleção de RT, né? Tinha RT desde 1919 lá. Era uma coleção aí. Era uma coleção. Tinha que ir lá estudar RT, pesquisar tudo no RT. Hoje, você entra no Google Pumba. Então, é um caminho que também é difícil se debruçar e para quem tem essa formação entender um jovem que já nasceu com isso daqui. Fala, mas eu não estou vendo nada errado. Mas a gente orienta. Nossa comissão, até quero mandar até enviar uma mensagem para os advogados. A nossa comissão não está aqui só para mandar para a comissão de ética. Não, nada disso. Nós estamos tendo para orientar. Qualquer dúvida, é só chegar nas comissões ou ligar. Deixar uma consulta. Vamos usar a tecnologia. Manda um e-mail. Eu posso fazer assim e assim. Nós vamos dar a nossa opinião. Nós não somos absolutos. De acordo com o artigo tal, pode ou não pode. Pode mandar para a gente, nós vamos ter muito prazer em responder. O que nós queremos é manter a dignidade do advogado. É manter uma coisa que, infelizmente, em termos de honorário, o médico perdeu. Não faz tempo ao se credenciar em plano de saúde. Não se credencie nessas seguradoras. Não fiquem escravos de associação, de sindicatos ou de instituições que dão o direito ao usuário de ter um advogado de graça. Isso está errado. Você está no sindicato, tudo bem. Você pode até dar aquelas orientações genéricas. Advogado para o sindicato. Se ele quiser te contratar, vai no seu escritório. Lá não é lugar para te contratar, não. Você vai falar, batou o capitão do cliente? Não, não é a intenção dele. Acaba até ele procurando, que ele achava que o advogado fez uma boa. Daí ele acaba procurando. Mas é lá, não pode falar, olha o meu cartão. Não, não. Olha, aqui eu não posso. Ah, mas eu vou no seu escritório. Então vá. Ele não pode se oferecer. Mas se ele escolher... É, e também fica... Não vejo problema nenhum. Fica alerta também o telespectador, que não é advogado. Cuidado com essas propagandas muito ostensivas, vendendo serviços, porque nem sempre o que se coloca lá é o que se alcança, né? O direito é tudo relativo, nada é absoluto. Hoje em dia, mesmo que a lei determine tal coisa, sempre há uma saída, uma brecha e sempre muda o entendimento. Eu nunca vi o doutor Alioso Guimarães precisar fazer propaganda nele, nem o teu pai, o Marcelo. Porque eles conheciam, sabiam quem era, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O advogado que fica lançando, olha, eu faço e o aconteça, porque está precisando de propaganda, porque não tem cliente, não é verdade? Então ele está precisando se lançar e captar cliente. Então a gente sabe quem são os bons, você pode pedir indicação de coisa para uma pessoa da sua confiança, um advogado da sua confiança. Quem é que faz previdenciar o bem? Você faz, não, não faço. O advogado indica o bem. Lógico, dica falar. Isso é o normal, né? Agora, aquele que te procura, olha, vem cá, é porque alguma coisa está errada. Eu quero agradecer, Arnaldo, pelo bate-papo e que acrescentou bastante, é uma discussão que não termina hoje, não termina aqui, vamos conversar futuramente, porque é um papo realmente que é muito importante, é um papo educativo, é mais do que legislativo ou qualquer outra coisa, educativo. Muito obrigado pela presença, Arnaldo. Eu que agradeço, agradeço ao AB mais uma vez, agradeço a você, Sérgio, pela sua gentileza, pela sua generosidade, pela sua simpatia e sempre que precisar, nossa comissão está à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Advogado, vamos prezar pela nossa dignidade, ela é mais importante que qualquer outra coisa.